Gente, eu tô vendo um tico-tico e agora tá fora de época. Ninguém vê tico-tico agora em março, ninguém. Só eu que vi agora um tico-tico, é coisa rara agora, hein? Porque só em novembro, dezembro você vê o tico-tico. Olha que coisa rara, meu. Será que ele tá doente? Como é que ele tá? Se eu for pra lá, é perigoso ele sair. Ele tá olhando pra cá. Aí, foi pra lá, vamos ver. Tá escondido. Olha, tem um casal. Tá raro de achar, hein? Casal por aqui, muito difícil, hein? Casal de tico-tico, né? É raro nesse tempo aqui, hein? Tico-tico. 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 Aí ó, tem dois aí, o casal. Olha lá o casal, um em cima e um aqui embaixo. Ó, uma lá e outra aqui ó. Eu tô a três metros de distância deles. A outra lá, a outra aqui embaixo. Agora é difícil saber qual é o macho, qual é a fêmea. Eu tô a três metros de distância. Tá se coçando. Começou o vento. Aí subiu pra cima. Tá subindo. Tá bem aqui nessa galha. Tá aqui ó, bem do lado, bem do meu lado hein. Tá aqui ó, menos dois metros de distância. Tchau. 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 Vamos lá. A outra está lá em cima. Aí, ó. A outra está lá em cima. Eu acho que aquilo lá é o macho. Esse aqui. Firmou os dois aí. Olha lá. Tá vendo? Outra lá em cima. E esse aqui, ó. Casal, hein. Isso é coisa rara. Pegar esses dois bichinhos juntos. De menos de dois metros de distância. Dois, três metros de distância. É raro, hein. É isso aí, gente. Se inscreve no canal. Estamos juntos. É nóis, hein. Dá trabalho para fazer direito. Mas vamos que vamos. Valeu.